Mata-mata! Mata-mata! Inimigo velho de ferro velho! Tem inimigo vindo! Mirem e carreguem! Vante aliado acima! Mata-mata! Inimigo no escritório! Inimigo no pátio! Tá vanar! ipher!! Parma... Você tá regando! Mata-新ème frentinha! Inimigo perto do centro Carregando Escócio do suporte aliado a caminho Ataque do suporte, 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 suporte Suporte, suporte, suporte Inimigo do escritório Cuidado com o nil Essa tiradeira está em mim! É um morredor! Inimigos! Inimigos da área! Inimigos do Taker de cá! Inimigos dos ares! Inimigos dos ares! Está seguindo alguém! Está vencido! Inimigos dos ares! Ataque de dispersão aliado iminente. Inimigo no sádio. Inimigo perto do sádio. Vande aliado acima. Começando barredura de radar. Radar pessoal inimigo nos ares. Está seguindo a frente. Inimigo perto do sádio. Alvo encontrado. Volta! Inimigo no perco de trás. Inimigos na área. Inimigo perto do sádio velho. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Inimigo perto do sádio. Inimigo perto do sádio. Inimigo perto do sádio. Tchau, tchau.